Vina, Vina, Vina! Como é que foi estrear nesse clássico e estrear com gol? Ah, feliz, amo jogos assim, muito feliz com o gol, com a vitória, que é o mais importante. Valeu a entrega de todo o grupo, não desistimos da vitória, né, e parabenizar o grupo todo, agora é descansar. E é como eu sempre falei, amo clássico, amo jogar jogo assim, estádio cheio, e graças a Deus fui feliz nesse primeiro Granal. E que números, hein? Três jogos, fazendo gol especialmente no Granal. Feliz, feliz, né, por esse momento, mas é mérito de todo o grupo, eu desde que cheguei aqui o grupo me abraçou, né, a recepção foi maravilhosa, né, e a gente está formando uma família aí para conseguir coisas grandes esse ano.